Novos Horizontes News Na última sexta-feira, convidados especiais participaram da segunda edição do evento Weiner Beer, no CDL Santo Ângelo. Na oportunidade, os empresários Gastão e Henrique Weiner apresentaram sugestões de harmonização de cervejas durante a palestra do sommelier Weiner Bassanese. Essa noite a gente trouxe para o povo de Santo Ângelo algumas cervejas que estão chegando no Brasil através da Vino Beer e de outros estados também estão vindo para o Rio Grande do Sul. São cervejas diferenciadas, com gostos, aromas e que diferem do dia a dia cervejeiro. A ideia foi harmonizar alguns estilos diferentes com pratos do dia a dia, com petiscos do dia a dia. Tivemos uma Vite Beer com um petisco de queijo com tomate, depois alguns frios com outros estilos. São coisas do dia a dia que fazem um simples momento num grande momento. E por isso que a gente sempre fala, o beber menos para beber melhor.